Então nós vamos falar aqui sobre a variação de entalpia, como se calcula a variação de entalpia e de energia interna em processos genéricos de gases reais. Então, quando a gente fala em gases reais, nós estamos fazendo referência a essa equação de estado, que já foi vista anteriormente, em etapas anteriores, e que é uma modificação da equação de estado de gases ideal, por isso que essa equação ainda herda o termo gases, porque ela tem aquela cara, o gases ideal é PV igual a RT, ou seja, Z igual a 1, e essa equação de estado você tem PV igual a ZRT, ou seja, toda não idealidade, todo comportamento não ideal, ele está incluído aqui nesse fator Z, então o Z absorve toda a não linearidade da substância. Então, na verdade, a substância não precisa necessariamente estar na forma gasosa, até porque lembramos aí que essa equação de estado PV igual a ZRT, o Z é consultado em um ábaco, e nesse ábaco você pode até ter o Z de fase líquida, então pelo fato de toda não linearidade, toda não idealidade, na verdade, estar imutida nesse Z, ele não restringe essa equação necessariamente a gases, você pode ter substância supercrítica, você pode ter fase líquida, você pode até ter mistura de líquido e vapor, porque todos esses dados aqui do comportamento PV são possíveis de serem lidos naquele diagrama de compressibilidade generalizada. Então, na verdade, a discussão não é de gases reais, na verdade são substâncias puras, então aqui a gente vê um conceito de generalização, então é uma generalidade, quando nós adotamos uma equação de estado desse tipo. Então, na verdade, a estratégia aqui, assim como nós conseguimos descrever o comportamento PVT de qualquer substância de uma forma genérica, utilizando o Z e fazendo um ábaco, Z sendo uma função de temperatura reduzida e pressão reduzida, lembrando aí que temperatura reduzida é a temperatura termodinâmica, é a temperatura que você pode medir, dividido pela temperatura do estado crítico da substância. E, analogamente, a pressão reduzida seria a pressão absoluta que pode ser medida, a pressão termodinâmica, dividido pela pressão do estado crítico de uma dada substância. Então, mesmo fazendo testes de valores de volume específico para várias substâncias, quando as coordenadas são transformadas dessa forma, você tem uma sobreposição de curvas, indicando que as substâncias em coordenadas reduzidas se comportam de forma parecida, se comportam de forma semelhante. Não é exatamente igual, mas as curvas, se você testar, fizer um fecho de curvas com várias substâncias, então uma substância vai dar, por exemplo, comportamento assim, a outra, colocar com triângulos. Pode ser que não dê exatamente em cima, mas ele segue a mesma tendência. Então, por isso que permite, nós temos um diagrama aí, com generalidade, que a gente pode assumir que vale para várias substâncias. Certo, então? Então, processos, na verdade, são substâncias puras. Nós não estamos limitando a gases, mas por causa dessa generalidade que eu acabei de falar, nós vamos tratar aqui, então, substâncias puras. Então, processos aí vão causar variações nas propriedades, né? E essas variações de propriedades, por propriedades serem função de estado, ou seja, elas não dependem do caminho, elas são determináveis pelos estados inicial e final do processo. Então, dessa forma, mantidos, né, estados inicial e final, variações como ΔH, ΔU, ΔS, etc., são independentes do caminho. Na verdade, qualquer Δ propriedade que você quiser estimar vai ser independente do caminho, justamente por se tratar de propriedades. Tá, então, em geral, então, é possível conceber um caminho alternativo, né, tal que toda avaliação de temperatura ocorra em regime de gás ideal. Então, a gente pode pegar qualquer processo, né, e colocar toda avaliação de temperatura em regime de gás ideal, né, em processo a pressão constante. Tá, lembrando que o regime de gás ideal, ele existe a pressões baixas, né, e toda avaliação de pressão ocorra a temperatura constante em regime de não idealidade. Eu já vou ilustrar isso melhor nos próximos slides, né. Então, o procedimento que segue, né, vai mostrar as vantagens, né, quanto a avaliação dessas propriedades via o caminho alternativo, né, então esse caminho alternativo traçado aqui, né, ou seja, vão ter dois processos a temperatura constante e um processo em regime de idealidade a pressão constante. Então, conforme a discussão que eu fiz aqui no primeiro parágrafo, né, justamente pelo z está associado, né, ao diagrama generalizado, né, então uma das vantagens que esse processo vai gerar, né, vai ser exatamente a generalidade. Então, já estou adiantando aqui, né, então que uma grande vantagem é a generalidade. E o que a generalidade nos provê, né, imagina que você tem uma substância nova, uma, ou que ele estudou uma substância que não tem muitas informações de medições experimentais, com base nisso que a gente vai ver aqui, a gente pode assumir que o z dessa substância se comporta de forma genérica igual às demais, né, e passar a conhecer, né, ΔH, ΔU, ΔS, e processos feitos com essa nova substância. Então, do ponto de vista prático, né, esse procedimento que eu vou mostrar aqui é o procedimento que você usa quando você não dispõe de tabela de propriedade da substância. Tá, então agora vamos falar um pouquinho desse processo, né, desse caminho alternativo aqui, né. Então, o que é esse caminho alternativo? Tá, então, imaginando assim o processo, né, no diagrama TS, né, então tem aqui, por exemplo, para a água, né, e o processo tem estado inicial e final, né, que eu arbitrei aqui, né, então estado 1 e estado 2. Então, eu coloquei eles, né, então aqui nessa calabiticação, a temperatura, né, então eu arbitrei o processo aqui com T1 diferente de T2, né, e também a pressão diferente, né, T1 diferente de T2, né, então ele varia tanto a pressão quanto a temperatura, né, então eu coloquei um processo genérico aqui, né. Então, qual vai ser esse caminho alternativo que nós podemos traçar entre os estados inicial e final? Então, nós podemos conceber um processo que vai do estado inicial, né, até, de forma isotérmica, né, ou seja, de temperatura constante, até uma pressão muito baixa, né, aqui eu ilustrei, né, de 1 kPa, né, mas pode ser até mais baixo que isso. Qual que é o critério? O critério é que ele esteja na região de gás ideal, né, ali onde eu, ou seja, essa pressão aqui desse estado 1 asterisco, ela tem que ser tal, né, que o Z dessa substância seja igual a 1, né, então ele é que ela se comporta como gás ideal ali, né. Então, o segundo subprocesso que é feito, é aí a gente varre toda a diferença de temperatura em regime ideal, ou seja, com gás ideal variado de temperatura no processo de apressão constante. Então, veja aqui que o processo, né, tem estados inicial 1 asterisco e 2 asterisco, né, nessa pressão baixa, aqui, né, a pressão constante, e tem o 1 asterisco, asterisco igual a T1, e T2, asterisco igual a T2, né, então, que vai permitir daí fazer o terceiro processo isotérmico, né, então de 2 asterisco até 2. Então, veja bem aqui, esse arranjo, né, espero ter te convencido de que é possível trocar qualquer processo, ou seja, esse processo inicial aqui, por um par de processos isotérmicos, né, que levam até uma pressão baixa, onde a substância vai se comportar como gás ideal, né, onde nós temos várias equações, várias correlações, e aí fazer o processo de apressão constante através da avaliação de temperatura representada pelo processo original, né, o processo 1-2. Então, você deve estar pensando num caso, né, que, por exemplo, vamos imaginar aqui, um outro processo, né, já seja isotérmico, né, então vamos chamar ele aqui de processo 3-4, né, então, no processo desse, eu ainda consigo fazer essa decomposição, então, de 3, ele vai até a pressão baixa aqui, né, de uma forma isotérmica, aí eu faço a avaliação de temperatura em regime de gás ideal, a pressão constante, ou seja, não precisa, né, ele já está, né, então aqui vai ter o estado 3 asterisco, né, idêntico ao estado, né, 4 asterisco, ou seja, esse processo aqui é a pressão constante, ele levou do estado 3 asterisco até o 4 asterisco, que é o mesmo estado, ou seja, não tem nenhuma avaliação de nada aqui, né, e depois, né, então faço a ida por 3 e a volta daqui pra cá, é o 4, né, a temperatura constante. Então, veja que o fato das temperaturas inicial e final serem as mesmas não impede de que se faça essa decomposição, né, a única coisa é que esse processo aqui, ele vira um não processo, né, o estado 3 já é o estado, o 3 asterisco, perdão, né, já é o estado 4 asterisco. Então, essa é a ideia por trás, né, então, veja bem, o regime de não idealidade, ele ocorre em processos isotérmicos, ou seja, pelo menos você tem a mesma temperatura, né, entre estados inicial e final desse subprocesso. E esse outro processo aqui, que varre toda a avaliação de temperatura, ele ocorre, né, ele acontece em regime de gás ideal, para o qual nós temos várias correlações, etc. Tá, então, pelo que é estudado anteriormente no capítulo 12, né, de propriedades termodinâmicas, a avaliação da entalpia, né, em processo 2 qualquer, né, é dada, em geral, por essa equação. Então, nós temos aqui que a avaliação da entalpia, né, no processo é dada exatamente por essa integração. Agora, com essa decomposição em mente, né, ou seja, considerando o caminho alternativo, então, lembra que nós temos três processos, né, então, um de temperatura constante, outro de pressão constante, e outro de volta, temperatura constante, para arbitrários estados inicial e final, né, então, aqui eu vou chamar estado 1 e 2, e esse aqui é o caminho alternativo, né, então, aqui é a temperatura constante, aqui é a pressão constante, e aqui é a temperatura constante. Tá, então, é por isso que você vê três integrais aqui, que são as três etapas do processo, né, então, de 1 até o estado 1, asterisco, de 1 asterisco até 2, asterisco, e de 2 asterisco até 2. Tá, então, esse processo aqui, sendo a temperatura constante, não vai ter, né, esse termo integral em dt, e esse processo aqui também é a mesma coisa. Já o outro processo aqui, por se tratar de pressão constante, vai ter, não vai ter daí o outro termo, né, dp, então, por isso que ele aparece só aqui com dt. Então, essa primeira, esse primeiro termo, né, essa primeira integral, ele é H2 menos H2 estrela, né, então, lembrando aqui, né, do processo 2, então, esse termo aqui, refere-se a esse processo aqui. Né, esse aqui, o 2 asterisco em baixa pressão, né, como é uma integral em pressão, né, então, a gente faz desde a pressão 0, né, P0, então, seria a pressão de 2 asterisco, então, aqui é a pressão aqui, igual a P0, né, aqui eu coloquei o limite quando P0 tende a 0, né, mas, você pode escrever também o limite quando P0 tende a uma pressão baixa o suficiente para que haja comportamento de gás ideal. Esse segundo termo, então, né, seria o H2 asterisco do H1 asterisco, né, que é o processo que acontece a pressão constante, entre esses dois estados aqui, aqui você tem a variação de temperatura, e o último termo, né, é H1 estrela menos H1, né, então, essa integração aqui, ela se desmembra nos três processos, né, então, no primeiro e no terceiro processo isotérmico, né, simplifica-se esse termo, né, então, isso aqui igual a 0, perdendo os processos 1 e 3, né, e, por outro lado, essa integração constante, esse integrando, na verdade, esse dp, igual a 0, no processo 2, né, no processo em regime ideal. Por isso aqui que nós temos 3 termos e não 6, né, porque houve simplificação em cada um terço. Então, veja bem, que essa integral aqui em regime de gás ideal, é meramente uma integral de Cp e Dt, né, então, isso a gente sabe que nós temos para gás ideal, ou, nós conhecemos, né, o polinômio de Cp, ou uma função, né, Cp de T, né, pode ser conhecida, ou isso aqui pode ser tabelado, a própria integral aqui pode ser tabelada, né, em termos de entalpia de gás ideal. Agora, o que mais que nós temos aqui? Nós temos essas duas integrais aqui, com o integrando nesse formato, né, V menos T, parcial V, parcial T a P constante, né, Dp. Essa primeira é avaliada em uma temperatura, né, e essa segunda é avaliada em outra temperatura, né, e pelo caminho ser ida e volta, note que essa aqui tem explícito o sinal positivo, e essa aqui o sinal é negativo. Tá, então, é importante que você veja que, perceba, né, que as temperaturas não são as mesmas, né, então, aqui, é, essa integral de H2 menos H2 estrela, ela acontece nesse patamar de temperatura, né, T2, ao passo que a outra acontece no outro patamar de temperatura. E ainda, é, tem mais, tem mais uma coisa interessante aqui, né, Por nós termos usado aquela expressão de variação de etalpia, que usa apenas o comportamento de PtV, né, da substância, nós temos aqui, que pelo fato do integrando ter apenas pressão, temperatura e volume, né, esse ΔH aqui é uma função apenas, né, do comportamento de PtV da substância, já esse segundo termo é uma função de gás ideal, e esse outro termo também é uma função de PtV. Ah, mas peraí, quando nós temos, nós tínhamos aquela equação de estado lá, Pv igual a ZRT, né, o comportamento PtV, ele foi generalizado, né, então, generalizado, é, utilizando, né, temperatura reduzida e temperatura reduzida, não importa a substância, né, então, veja bem, exatamente essa decomposição aqui, né, que nos permite usar, então, conhecimento de gás ideal, que é abundante na interna dinâmica, e, é, nós podemos efetuar essa integral aqui, tanto essa quanto essa aqui, usando esse comportamento generalizado, então, é por isso que, é, nós vamos, eventualmente, né, substituir o Z aqui no meio dessa expressão aqui. Tá, então, esses termos aqui, H menos H asterisco, né, ou seja, H de uma substância numa pressão e temperatura, menos a entalpia equivalente do gás ideal na mesma temperatura, são denominados desvios de entalpia. Tá, então, como o comportamento PtV, né, das substâncias, é generalizável via diagrama de compressibilidade, né, ou seja, aquele Z, novamente, e temperatura reduzida e pressão reduzida, nós podemos efetuar esse tipo de integral, utilizando essa, essa, essa informação, né, então, os próprios desvios de entalpia, eles também vão ser generalizáveis. Então, aqui que tá o valor, né, a importância desse tipo de procedimento. A primeira vista, parece que nós estamos complicando, né, eu tô falando que a gente fez entalpia, uma expressão grande aqui, né, mas na verdade nós estamos dificultando, nós estamos generalizando e facilitando. Então, vamos fazer então a matemática, né, então nós introduzimos, eu introduzimos o Z, que é PV sobre RT, por definição, e nesse integrando aqui, nós temos o V, aqui por exemplo, né, nós temos que nós vamos reescrever o V, se Z é PV sobre RT, nós temos que V, vai ser ZRT, pela pressão, só passar o RT pra cá, multiplicado e o P dividido, então fazendo exatamente essa substituição, o V fica ZRT sobre P, e aqui nós temos também derivada parcial de V, então eu coloco aqui, o termo T tá aqui, parcial, parcial T, de V, ou seja, eu disse aqui, a P constante. Então nós temos aqui produto, nós temos o Z, e nós temos aqui a temperatura, que pode variar em função da temperatura, então nós fazemos aqui, abrimos essa derivada parcial, fazendo uma regra de produto, e reconhecemos aqui, que parcial T, parcial T igual a 1, então nós podemos reconhecer que, esse termo aqui fica, menos T, ZR sobre P, cancelando ZRT sobre P, então só sobre esse segundo termo ali, aqui dá pra escrever como, esse menos T aqui, então fica menos T, porque RT fica menos RT ao quadrado, parcial Z, parcial T, a P constante, vezes DP sobre P, então esse P passa ali pra diferencial, então nós temos aqui, que H, asterisco menos H, a uma certa temperatura constante, passa a ser então RT ao quadrado, vezes essa integral aqui, demonstrada, então veja bem, se nós temos o conhecimento de Z, em função de temperatura reduzida, e pressão reduzida, nós podemos avaliar essa integral, uma outra forma comum de expressar, essa diferencial DP sobre P, é escrever como diferencial de LNP, então esse termo aqui, é exatamente igual a esse, então como é comum aparecer, a diferencial de uma variável pela variável, é bastante usual em termos de dinâmica, essa diferencial, se expressa de diferencial de LNP, então se você ver isso, não é sempre usual, vem em todas as áreas, então só sabe que isso aqui, meramente é igual a DP sobre P, então vamos transformar, as propriedades em propriedades reduzidas, então nós temos aqui, temperatura e temperatura aqui, então a temperatura é a temperatura reduzida, vezes a temperatura crítica, então esse aqui é a adicional, o TR, não tem unidades, e a unidade de temperatura vem pela constante ali, não é D crítico, semelhantemente P igual a BR vezes P crítico, e fazendo D LNP, é DP sobre P, que é, então nós trocamos agora o P, fazemos essa substituição aqui, e fornece isso aqui, então P crítico, T, pressão reduzida, sobre a pressão reduzida, dividido também, esse aqui está dividido, os dois estão dividindo, P crítico, então essa aqui sempre fica com essa, e fica DPR sobre PR, que é igual a D LNP, ou seja, D LNP também é igual a D LNP, e a constante do gás, é a constante universal, dividida pela massa molecular, da substância em questão, então fazendo essa substituição aqui, a substituição das temperaturas, as pressões, etc, nós chegamos aqui nessa equação aqui, e podemos passar dividindo, esse termo de R, D crítico aqui para as entalpias, então, esse termo aqui, H asterisco menos H, numa temperatura reduzida, dividido por R D crítico, é a mesma coisa que, o delta de entalpias em base molar, e agora dividido pelo R universal, em vez do R, e esse termo aqui, nós vamos definir, como sendo esse ZH, uma nova função, ZH, e pela própria simplificação, aqui na integração, o ZH, que é o fator de desvio de entalpia, vai ficar TR ao quadrado, menos essa integral aqui, então, como trata-se de uma integral, de parcial Z, parcial TR, APR constante, DNNPR, ela pode ser feita, usando o diagrama de compressibilidade generalizada, então, isso pode ser apresentado, na forma de tabela, ou também, de um próprio, de um outro diagrama, para ZH, então, aqui só, reforçando, a definição de ZH, e o valor dela, então, aqui, o fator de desvio de entalpia, então, a variação de entalpia, de uma substância qualquer, fica sendo, a variação de entalpia, em regime de gás ideal, ou seja, esse termo depende apenas da temperatura, menos o termo, RT crítico, que utiliza apenas uma diferença entre os ZH's, então, com essa definição de ZH, a fórmula do desvio de, da variação de entalpia, de qualquer substância, em base máxima fica sendo essa, e em base molar, fica sendo essa, aqui, vejo que em base molar, são tudo, todos os termos são de entalpia específica, em base molar, e aqui você tem o R universal, e em base máxima, você tem o R da substância mesmo, e aqui, esse termo, acaba sendo igual a esse, meramente, a delta, dos fatores de desvio de entalpia. Então, essa aqui fica sendo a equação de uso, e agora, valores de ZH, são valores, dessa integral aqui, só que, como isso depende de Z, já foi feito, e apresentado, num diagrama como esse aqui. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, o diagrama generalizado, de desvio de entalpia. em inglês, chama-se enthalpy departure, então esse termo aqui, enthalpy departure, ZH, então é o H estrela menos H, dividido por RT crítico, exatamente a mesma expressão que a gente tinha antes ali. Então, como é que se utiliza um álbum desse? Você tem aqui, nesse caso horizontal, logarítmica, a pressão reduzida, então o PR, deixa eu achar um espaço aqui, então novamente, o PR, ele é a pressão, dividida pela pressão, do estado crítico, de uma dada de substância. E você tem o fecho de curvas aqui, de TR, ou de TR, a temperatura termodinâmica, dividida pela temperatura, do estado crítico, de uma dada de substância. Então, veja, o diagrama, o chart aqui, ele fica o mesmo. O que vai mudar de substância para substância, são os valores de pressão crítica, temperatura crítica, e o R da substância, que vai ser o R universal pela massa molecular. Então, nessa forma, muito interessante, isso é conhecido como o diagrama de Lee Kessler, de desvendentalpia, o diagrama fica generalizado, e o que muda de uma substância para a outra, são as três constantes, P crítico, T crítico, e o R, ou seja, a massa molecular de cada substância. Certo, então? Dado um certo estado, com temperatura de pressão, você calcula a temperatura reduzida, fazendo essa conta aqui, dividindo pela temperatura crítica, acha a pressão reduzida, e aqui vem o álcool e cruza o valor da pressão reduzida, com essas linhas aqui de temperatura reduzida. Uma coisa que é interessante ressaltar aqui, que o estado de gás, vejo que é o estado do domo aqui, então você tem aqui o vapor saturado, que é aquele que colocou como Saturated Gas, então tem todo o domo de vapor, em estado de vapor saturado, estão aqui. Veja com linhas de temperatura reduzida, de 0,95, indica que está falando sobre o estado crítico, cuja temperatura reduzida é 1, o estado crítico vai ficar até crítico, e o estado crítico é igual a 1. Então aqui a temperatura crítica, e pressão crítica é igual a 1, então nós temos aqui, aproximadamente, aqui o estado crítico, de cada substância. Mas o que tem do estado crítico para lá? Então de um lado você tem vapor saturado, e aqui você tem estado de líquido saturado, estado de líquido saturado. Então veja bem que essa análise, esse diagrama, não limita-se apenas a tratar de substâncias gasosas, mas é possível também ver propriedades de líquido saturado, nessas temperaturas aqui, e inclusive, abre um domo aqui no meio, então a gente pode ter, inclusive, estados aqui, em que se pode definir um valor de título, porque aqui você tem o título igual a 0, então em cima da linha você tem líquido saturado, ou seja, x igual a 0, em estado de vapor saturado você tem x igual a 1. Como aqui é a referência, o desvio de entalpia, tem essa referência fixa, gás ideal, e nós sabemos que a entalpia dentro do domo varia linearmente com o título, então se a gente tiver um título de 10%, é só fazer aqui um décimo desse segmento, vamos supor que t t por aqui, então aqui x igual a 10%, então até misturas de líquido de vapor saturado é possível verificá-lo utilizando esse diagrama aqui. Então ele está bem generalizado, não só em termos de substâncias, mas em termos de fases também. Você tem líquido comprimido aqui nessa região, líquido saturado, misturas de líquido de vapor saturado, e você tem gás, vapor saturado, e vapor superaquecido aqui, e ainda a substância supercrítica. Então realmente, dá para fazer bastante coisa com esse diagrama aqui. Como é que fica então agora a variação de energia interna? Esse aqui é o último slide. A variação de energia interna, a gente se utiliza da definição de entalpia, então isola aqui para a energia interna, e utiliza a equação do gás ideal também. Então aqui fica a variação de energia interna, ela é escrita em termos da variação de entalpia, menos PV. E PV pode ser expresso como RZ2D2 menos Z1T1. Na verdade a gente pode colocar aqui, PV igual a Z1T1, e aí entalpia, ah, perdão, energia interna, é entalpia menos PV, que é igual a entalpia menos Z1T1, por isso que nós temos termos Z1T1 subtraído aqui. Ficou bastante fácil, basicamente você emprega a definição de entalpia, para recuperar a variação de energia interna, usando esse mesmo esquema. Então, está aqui a teoria para a variação de entalpia e para a variação de energia interna. e para a variação de energia interna.